Oi, oi meninas, tudo bom com vocês? Eu sou a Luciana Silva, trabalho com bijuterias desde 2015 e hoje eu vim trazer pra vocês o passo a passo dessa pulseira. Ela é em couro liso, correntes e pingentes e passel também. E eu escolhi nesse tom amarelo porque eu achei que fica linda com esses metais em ouro velho. Vocês encontram o material dessa pulseira na loja Imperial Bijux. Eu vou deixar o link da loja aqui na descrição do vídeo. Então, eu espero que vocês gostem. Se gostarem, curte o vídeo. Se inscreve no canal, que toda semana eu trago vídeo novo aqui pra vocês. Eu também peço que vocês conheçam o meu Instagram e o meu Facebook, Lucianarte em Bijuterias, que todo dia eu deixo lá dicas diferentes, dicas especiais pra vocês. E também, se quiserem entrar no meu grupo do Facebook, eu deixo o link também aqui na descrição do vídeo. E também junto com a lista de materiais pra vocês fazerem nessa pulseira. Então, vamos ao passo a passo? Então, vamos lá, meninas, a nossa pulseira. Nós vamos precisar de um fecho, qualquer modelo. Esse modelo aqui é o modelo Lagosta. Vamos precisar de dois terminais pra pulseira de colagem. Esse aqui é de 20 milímetros ou 2 centímetros. É a abertura dele embaixo. Eu vou usar aqui quatro pingentes. Três prontos e um que eu mesma fiz, de tassel. Se quiserem aprender a fazer tassel, eu tenho um vídeo que ensina tassel aqui no canal, tá bom? Vamos precisar de 60 centímetros de corrente. Essa corrente que eu tô usando é de um milímetro. Esse aqui é o modelo cadeado. Vocês podem usar a corrente que vocês quiserem, que vocês tiverem aí, tá bom? Aqui eu tenho 60 centímetros. A espessura dessa corrente é um milímetro e meio. Desses 60 centímetros, eu já vou separar dois pedacinhos de 5 centímetros, que eu vou usar pra outra coisa. Aqui. Já vou separar aqui. Mais 5 centímetros. Pronto. Vamos reservar aqui do lado. Então, aqui sobrou 50 centímetros. Tá aqui? Vamos reservar. E vou usar também couro liso. Esse aqui é o couro liso. Ele vem em rolinhos assim, por metro. Aí nós vamos cortar um pedaço de 15 centímetros. E dois pedaços de 14 centímetros. Tá ok? Esse couro aqui, ele tem 1 centímetro de largura. Tá certo? Então, vamos reservar aqui. Agora, olha só. Esse couro aqui, o maior, o que tem 15 centímetros, é o couro que a gente vai enrolar a corrente. Então, vamos começar já a enrolar a corrente nele. Eu vou pegar aqui o último elo. Vou abrir. Agora, aqui, com ele aberto, eu vou posicionar o couro aqui e vou prender na argolinha, na primeira argolinha que der aqui. Pronto. Nessa aqui. Pra prender ele aqui. Ó, aí vai ficar dessa forma. Entenderam? Vou puxar aqui pro canto. E agora eu vou enrolar, vou enrolar a corrente em todo ele, em todo corinho. E aqui, de novo, eu vou pegar, vou abrir o último elo e vou prender também. No primeiro elo que eu consegui. Abro. Aí, eu venho aqui, ó. Dá pra fechar. Nesse aqui. Então, eu vou fechar aqui. Ok? Ó, vai ficar dessa forma. Certo? Vamos reservar. Vou deixar ele aqui quietinho. Agora, vamos pra esses dois pedaços de 14 centímetros cada. Eu vou pegar uma dessas correntes aqui que eu reservei, de 5 centímetros. E vou abrir também. E, ó, o que eu vou fazer. Vou fechar ela. Ok? Ficou assim, ó. Tá bom? Agora, eu vou pegar uma das tirinhas e passar aqui dentro. E a outra também. E passar aqui dentro. Vai ficar, ó, dessa forma. Tá ok? Vou pegar a cola T6000. Pode ser a cola de dois componentes também. E nós vamos... Prender. Agora, na... Antes de prender, nós vamos medir... As duas pulseiras. Por quê? Porque agora as duas têm que ficar no mesmo tamanho. E essa pulseira de cima, a gente vai dar... A gente vai diminuir ela aqui. A gente vai dobrar ela. Então, a gente vai consumir aqui meio centímetro. Isso, meio centímetro. Então, a pulseira de cima tem que ter um centímetro a mais que a de baixo. Pra poder dar certo. Vamos medir aqui. E aqui. Essa aqui tem 15. Essa aqui tem que ter 14, então. A gente ir tirando meio centímetro de cada lado. Porque senão, na hora de montar, vai ficar muito diferente uma da outra. Essa de baixo tem que ter 14. Eu vou tirar alguns milímetros daqui. E igual daqui. Pronto. Tem 14. Tá bom? Aí, agora, vamos lá. Eu vou passar cola em um dos lados. Que a gente vai prender as pulseiras aqui, ó. Tá bom? Uma de cada lado. Vamos passar cola lá dentro. Esse lado aqui, ó. Essa de cima que ela tá sozinha, a gente vai dar uma dobradinha aqui. Pra poder preencher o espaço lá dentro. Senão, ela fica muito frouxa. E essa de baixo não precisa, porque ela já é dupla, né? Já vai dupla lá pra dentro. Ó. Assim. E vou deixar cinco minutinhos aqui, ela quietinha. Pra eu poder fazer o outro lado, tá? Senão, ela não vai aceitar. Vamos colar o outro lado. Aqui, eu vou dar uma dobradinha. Aqui. E agora, esse aqui, colocar aqui de volta, né? Que caiu. Junto bem as pontas. Coloco aqui também. Pronto. E vou deixar aqui quietinho por mais cinco minutos, tá? Vou deixar assim quietinho, mais cinco minutos. Prontinho. Aguardei mais cinco minutos desse lado. Agora, nós vamos virar. Aqui é a frente da nossa pulseira agora. E vamos pendurar os pingentes. Vamos aqui ver mais ou menos como é que a gente vai querer. Vou querer assim. Aí, vamos fazer as contas, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Tem doze ganchinhos e tem quatro pingentes. Então, dá pra prender de três em três, né? Três, seis, nove, doze. Isso. Então, vou pegar uma argolinha. Vou prender nesse e vou pular dois. Uma argolinha. Essa argolinha que eu tô usando é o próprio elo da corrente que eu peguei. Tá bom? Aí, aqui eu vou pular dois. Um, dois, vou prender nesse. Aqui. Ó, peguei uns elozinhos da própria corrente. Vou pular dois e vou prender nesse. Cadê? Aqui. Um, dois, vou prender nesse. Olha a graça. Que legal. Aí, agora... Agora, vamos prender o... O feixe de um lado e a correntinha alongadora do outro. Vou pôr o feixe. Aqui. Aqui. E a correntinha alongadora desse lado. Aí. E prontinha a nossa pulseira.